Olá amigos, sejam bem-vindos ao Através da Música. Nossa convidada de hoje é uma cantora excepcional, dona de uma belíssima voz, disco novo. Eu estou falando da nossa querida Thaís Boerino. Às vezes sinto um pouco de medo, revelar meu segredo pode me aliviar. Às vezes ponho as cartas na mesa, e com toda franqueza tento acreditar. Que o que se pode é ir seguindo em frente, olho por olho, dente por dente, pois sempre foi assim, saber na vida um ponto de fuga, tipo Deus nos acuda, ser tim-tim por tim-tim. E eu, às vezes tento manter a aparência, soltar minha inocência, não pagar mais pra ver. Conter o ódio, manter meu sorriso, disso tudo eu preciso, é pra saber de você. E num ponto comum nós nos desentendemos, nem sei o que queremos, ser o bem ou o mal. Eu não te amo e você me detesta, me convida pra festa, o juízo final. E ai, 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 ai E num ponto comum nós nos desentendemos Nem sei o que queremos Se é o bem ou o mal Eu não te amo e você me detesta Me convida pra festa Do juízo final Yeah Nossa, arrasou, hein? Que barato! Obrigada, Fernando! Seja bem-vinda, através da música, Thaís Guerino. É um prazer estar aqui, viu? Demorei, mas estou presente. Demorou, mas não. Que bom que deu certo. O prazer é meu. E dá as boas-vindas também ao grande Luiz Chafim. Obrigado. É a prata da nossa casa aqui, né, Chafim? Graças a Deus. Seja bem-vindo. Pois é, você está fazendo a direção musical da Thaís, né? Isso. Esse disco que foi lançado agora, recente, é produção sua? É produção minha. É um disco lindo, feito com muito capricho, muito carinho. Que ela merece, né? E, assim, o repertório é muito bacana, tem algumas canções dela, tem canções daqui, é legal. Pois é, Thaís Guerino é de Itumbiara, nossa querida Itumbiara, né? Cidade linda, beira-rio. Cidade linda, beira-rio, isso mesmo. Me conta aí um pouco da sua trajetória, do seu interesse pela música, onde é que se rolou na sua vida? Olha, Fernando, eu brinco que eu não sei onde surgiu. Acho que eu devo ter nascido e já, ao invés de chorado, cantado. Porque veio, começou mesmo como um gosto muito natural, né? E a música entrou como um hobby mesmo. Eu digo que lá em Itumbiara, uma das brincadeiras favoritas da infância era reunir o grupo de amigas, vizinhas, e tinha Alpendre, né? No interior a gente tem Alpendre na casa. Que nome lindo, hein? Então, Alpendre até era um degrau mais alto, né? Era o nosso palco. E a brincadeira favorita era fazer o nosso show de calouros. Então, dançava, cantava. Uma fazia e as outras ficavam sentadas, dando a nota, fazia a plateia, a gente se revezava. E nisso a gente... O que de música rolava naquela época? Você se lembra? As suas preferências, assim? Eu ouvia, comecei ouvindo um pouco de tudo em casa, né? Ouvia muito Milton, Grande Encontro, né? Zé Ramalho, Elba, Elis, Chico Guarque. Lembra um flechinho aí cantando pra alguma coisa? Olha, foi uma paixão à primeira vista, quando tava um pouco mais adiante, escolhendo o repertório pra os festivais, né? Porque eu comecei também cantando mais seriamente nos festivais. Foi como nossos pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Belíssimo, né? Quero lhe contar como eu vivi, e aí vai. Então, mostra pra gente agora quando o amor acontece. Vamos lá. Coração sem perdão Diga, fale por mim Quem roubou Toda a minha alegria O amor me pegou Me pegou pra valer Aí que a dor do querer Muda o tempo e a maré O vendaval Sobre o mar azul Tantas vezes Chorei Quase desesperei E jurei E jurei Nunca mais os seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem pajé O que queima E seduz Desenlouquece O veneno da mulher O amor Quando acontece A gente esquece logo Que sofreu Um dia Esquece sim Quem mandou Chega tão perto Será certo Outro engano Coração cigano Agora eu choro Tantas vezes Chorei Quase desesperei E jurei E jurei Nunca mais os seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem pajé O que queima E seduz Enlouquece O veneno Da mulher O amor Quando acontece A gente esquece Logo Que sofreu Um dia Ilusão O meu coração Marcado Tinha um nome Tatuado Que ainda doía Pulsava Sol Solidão O amor Quando acontece A gente esquece Logo Que sofreu Um dia Esquece sim Quem mandou Chega tão perto Será certo Outro engano Coração Cigano Agora eu choro Coração 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 Cigano Cigano Bacana hein Foi uma recriação Dessa música né A levada né Bem diferente Ficou pra frente Tem bastante energia Sanguínea igual a ela Você Depois de tudo Que aconteceu Na sua vida Você foi estudar E se formou né Em outra profissão Eu queria que você comentasse Isso Eu vim Eu vim pra Goiânia né Saí de Tumbiara Vim pra Goiânia Fim segundo grau Facilitar também A ter mais aulas de canto Com a Honorina Barra Mandar um beijo também Pra querida Norica Eu brinco que é a minha Minha mãe na música De todos aqui praticamente Desde a época de Tumbiara Eu vim aos finais de semana A cada 15 dias Então passei a ter mais frequência Aqui em Goiânia E fiz faculdade de jornalismo né Na UNB em Brasília E essa formação Em comunicação social Eu brinco que acabei descobrindo Nesse meio do caminho Que a minha comunicação social Seja através da música Eu me descobri também Nesse sentido Bom, através da música É o nome do programa Isso, o nome do programa E tudo a ver Legal demais Thaís E a gente fica assim Pensando na importância Da Honorica Barra né De preparar tantas cantoras Tantas cantoras Ao longo de décadas Ela tem um sacerdócio Né, Jafim? Impressionante De uma qualidade O legado Que ela tem Que ela já deixou né E continua aí Fazendo um trabalho Excepcional Preparando as meninas Pra cantar bonito pra gente É isso aí Todo mérito Pelo menos 90% aí dela Então Vamos então conferir mais Essa voz linda De Thaís Guerino Aqui no Através da Música Dia Branco Que coisa linda Se você vier Pro que der e vier Comigo Eu te prometo O sol Se hoje o sol Sair Ou a chuva Se a chuva cair Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça Numa praça Na beira do mar Num pedaço De qualquer lugar Nesse dia branco Se branco ele for Esse tanto Esse tão grande amor Grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se você vier Pro que der E vier Comigo Eu te prometo Eu te prometo O sol Se hoje o sol Sair Ou a chuva Se a chuva Se você vier Se você vier Até onde a gente chegar Numa praça Na beira do mar Num pedaço De qualquer lugar Nesse dia branco Se branco Ele for Esse branco Esse tão grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo Se branco Ele for Esse tanto Esse tão Grande amor Grande amor Se você quiser E vier Pro que der E vier Comigo 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 A paixão E a música Na voz de Thaís Guerino Aqui no Através da Música Que volta daqui a pouquinho Não sai daí A Lei Maria da Penha Criou mecanismos Para o enfrentamento A violência doméstica E familiar contra a mulher Resgatando o valor Da família Na sociedade Esta é uma grande conquista Denuncie Não abra mão Nesse direito Todo cuidado é pouco Na hora de enviar fotos Vídeos Ou bater papo Pela internet Você sabe com quem Seu filho conversa Pela internet Nem ele Estou recebendo hoje Dei a volta A volta e meia Andei Dive dor Saudade Solidão O que o amor Ensina Nunca sei Ninguém sabe De antemão Sei Eu esperei por você Eu esperei por você Como a noite espera Ao luar Como orquídeas Quase sem cor Colorindo a vida Ao chegar Como milagres Que só o amor É capaz É capaz De um dia Esperar Afastei Qualquer desamor O medo De amar As horas Sem fim Enfim Eu estou Feliz Dei um beijo E decidi Ficar Só ouvi a voz Do coração Quando o amor Encontra O seu lugar Cabe o mundo Em suas mãos Sei Eu esperei Por você Como a noite Espera Ao luar Como orquídeas Quase Sem cor Colorindo a vida Ao chegar Como milagres Que só o amor É capaz De um dia Esperar Afastei Qualquer desamor O medo De amar As horas Sem fim Enfim Eu estou Feliz Amei essa música Que coisa linda Que poema É do João Caetano E do Shaul E do Shaul Que dá nome A esse disco lindo Que a gente vai mostrar Para a galera de casa Isso Que é Thaís Guerino Voz do Coração Com produção De Luiz Chafim Repertório brilhante Uma produção Lindíssima Impecável Que a gente Indica Para as pessoas Comprarem Onde pode ser encontrado Olha Tem Aqui no Teatro Goiânia Ouro Centro Cultural Goiânia Ouro Nas lojas American Music Saraiva Finac Livraria Cultura Não tem? Desculpa E conosco Doze shows Legal Por falar em show Você fez agora Uma turnê Isso De lançamento E divulgação Desse novo trabalho Qual foi a impressão Que as pessoas tiveram Da Thaís Guerino É Foi E qual foi a sensação De estar cantando Em locais Não conhecidos Diferentes Com a música Do Centro-Oeste É É sempre uma Uma boa experiência Né Fernando Com o primeiro disco A gente também fez uma Apresentou ele Em outros locais Né Chafim Tivemos uma boa Boa repercussão Trabalho Fortaleza Palmas Porto Alegre E com esse disco novo O show começou Aqui em Goiânia E levamos aí Itumbiara Brasília Fortaleza E Belém Do Pará Eu assisti no SESI Uma apresentação linda De vocês Uma coisa Um recital Muito bacana Muito bem produzido Impecável Você estava linda Né Obrigada Dona do palco Foi um show Me causou Uma impressão Muito boa Obrigada Foi um show intimista No SESI Assim Para um formato Piano e violão Que é uma ousadia Porque você Sai da zona De conforto De ter uma super banda É E você tem que ser Você mesmo Se desdobrar Exato Tem uma certa liberdade Mas também o risco É maior É verdade Isso é bom Isso é muito bom E a repercussão Tem sido muito boa Na divulgação Em rádio Também As pessoas Por onde nós passamos Divulgando trabalho Têm gostado muito E é um prazer também Poder divulgar A música goiana A música feita aqui De compositores daqui Além de poder divulgar É a nossa obrigação Carregar essa bandeira Exato Porque Goiás Eu diria hoje Que Goiânia Talvez É a próxima meca Da música Precisamos de mais rádios Rodando nossas músicas Isso Isso aí sem dúvida Isso aí é uma coisa Sem isso não tem Tem uma coisa interessante Disso Só para dar um testemunho Mas assim A gente faz projetos Muitos projetos Com muitos artistas Muitas coisas E você vê As rádios Assim Você não vê Nenhum radialista Nunca em nenhum show Nunca É um fato Pesquisando né Não precisa pesquisar Não vai nunca Nunca Eu vivo de música Aqui há muitos anos Nunca foi Vai jornalista Vai da televisão Mas também são poucos Mas vai O jornal e a televisão Vai A rádio Você não vê Nunca É como se mexesse Com outra coisa Ela é o veículo mais próximo da produção musical né Ela é que Sim Mas assim Sem ela como é que faz Eu acho que todo mundo que mexe com arte Entende-se que está mexendo com arte Ele tem que ter um compromisso com o novo né É verdade Algum compromisso com o novo Com o que está acontecendo E fomentar o consolidado né Vamos cantar mais um pouquinho Vamos lá Quem não sabe Quem não sabe Sua né Eu não sabia que você era compositora É também Grata surpresa No primeiro disco tem uma música E nesse tem duas Essa que a gente vai fazer agora E outra em parceria também Vamos conferir a Thaís compositora Pode ir E não volte pro tempo do nosso amor Não me faça chorar assim Foi em vão Insistir no caminho E percorrer a sua estrada Amargamente Sei agora que Não se ama Quem não sabe Perceber Que amar alguém É um ato de coragem É ouvir o coração É manter a chama Que grita no peito É sonhar E dividir o sonho É cuidar Pra ser a um outro Quem Está ali o tempo O todo Não basta a ilusão De achar que vai Mudar o rumo Das coisas Na hora certa O tempo Vai mostrar Que não se ama Quem não sabe Perceber Que amar alguém É um ato de coragem É ouvir o coração É manter a chama Que grita no peito É sonhar E dividir o sonho É cuidar Pra ser a um outro Quem está ali O tempo Todo Não basta a ilusão De achar que vai Mudar o rumo Das coisas Na hora certa O tempo Vai mostrar Que não se ama Quem não sabe Perceber Que amar alguém É um ato de coragem É ouvir o coração É manter a chama Que grita no peito É sonhar E dividir o sonho É cuidar Pra ser a um outro Quem está ali O tempo Todo Não se ama Quem não sabe Perceber Que amar alguém É um ato de coragem É ouvir o coração É manter a chama Que grita no peito É sonhar E dividir o sonho É cuidar Pra ser a um outro Quem está ali O tempo Todo Tudo Rolou uma Espanha aí, hein? É, um clima flamengo. Um clima flamengo espanholado. Você é de família italiana? É, eu tenho descendência italiana, isso. Espanhola e italiana. É? Garcia Guerino. Então, veio agora a reminiscência, veio com força aí. É, nem que seja de vida passada, tem aí. É, mas isso vem do DNA, né? Isso. Thaís, você agora é compositora. A sua influência como cantora e compositora, você culpa quem? Olha, é difícil dizer, né? Porque sempre estou em pesquisa. Eu acho que a gente, enquanto artista, também tem que sempre procurar ouvir o que vem sendo feito. E claro que tem várias influências sempre. Então, estou sempre com essa busca da pesquisa, né? De ouvir. Se atualizar. Uma atmosfera, isso, diferente, uma coisa que me agrada. E principalmente nesse caminho de tentar achar o que sou eu ou quem sou eu como artista, né? Porque às vezes tem muita coisa que a gente gosta de ouvir, mas quando vai para um palco não é aquilo que a gente apresenta. E a presença do chafim aí na parada? O que é que traz para você? É um grande culpado. É um grande responsável aqui também por tudo isso acontecer, né? Como vocês fazem para chegar na... O arranjo da música, né? Não, não. A escolha do repertório primeiro. E dá um trabalho danado. Escolha o repertório e dá um trabalho danado. Esses dois aqui. Você deve saber. É um mosaico, né? É um mosaico, né? É porque, cara, pode tudo. A liberdade às vezes é um grande limitador, né? É verdade. Você pode tudo, você vai mergulhar naquilo para saber se vai ser legal, mas você só vai ter certeza se é bom no final. Meu último disco... Desculpa. A gente talvez experimente bastante coisa, né, chafim? E de repente coisas conhecidas, mas tentar trazer para a nossa marca, né? Fazer do nosso jeito. Fazer do jeito. Exato. Um grande desafio. A gente está sempre tentando fazer isso. Meu último disco, eu demorei 15 anos para chegar em uma conclusão de o que eu ia fazer. Porque era um disco duplo, com duas vertentes, né? Demorei muito para chegar. Não, até amadurecer. E o chafim ajudou muito, né? Cinco canções no disco, né, chafim? Cinco canções. Graças a Deus. Estou junto. Pedro Braga e o chafim. Estou junto. Mais música então para a gente cantar? Vamos lá. Agora, continuou. Beijo a flor. Belíssima canção, né? A gente estava falando da história dessa música, né? Que interessante. Do Cazuza e do Reinaldo Arias, né? Isso. Reinaldo Arias foi o pianista do meu primeiro disco. Olha isso. O Cazuza, quando se internou pela primeira vez, quando ele estava doente, ele ficou 15 dias internado na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. A mãe dele, eu vi uma entrevista da mãe dele contando o caso. Todo dia de manhã, um beija-flor ia lá na janela do apartamento do hospital e ele acostumou, ele pegava um pires, colocava açúcar, um pouquinho de água e o beija-flor vinha lá atrás desse docinho, né? E ficou durante uns 15 dias que ele esteve internado e isso rolou todos os dias. Aí ele fez essa canção. É, sensibilidade, né? A natureza e o amor, né? Não deixa de ser também. Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor A emoção acabou Que coincidência é o amor A nossa música nunca mais tocou Pra que ousar de tanta educação Pra destilar terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos Beija-flor Eu protege teu nome Por amor Em um codinome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Nunca pra qualquer um na rua Beija-flor Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava Você sonhava acordado Com um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava O bom do amor Prendia o choro e aguava O bom do amor Eu protege teu nome Por amor Por amor Em um codinome Beija-flor Não responda nunca Meu amor Beija-flor Pra qualquer um na rua Beija-flor É Que só eu que podia Dentro da tua orelha fria Dizer segredo de liquidificador Você sonhava acordado Com um jeito de não sentir dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Que maravilha, hein? Você sabia o que é segredo de liquidificador? De liquidificador Não sabe? Não É o barulho da língua dentro da orelha Da orelha Isso, rodando Isso aí Daqui a pouco a gente está de volta com o Thaís Guerino e o Luís Safinho A Lei Maria da Penha criou mecanismos para o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher Resgatando o valor da família na sociedade Esta é uma grande conquista Denuncie Não abra mão desse direito Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele Através da música de hoje está recebendo a figura interessante da cantora e compositora Thaís Guerino e Luís Safinho Deixa o bilhete mal feito Você vai ler nosso amor tá no fim Deixa a vida no seu eito Deixa desatar o nó do peito Deixa assim fica a lembrança Se ficar A gente esquece depois Outras 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 Que a linha do amor Que a linha do amor se recomponha Na sua mão Rasgue o bilhete Deixa na mesa Que o vento bate Leva ao velho e deixa novo o coração E eu sei E aí E aí E aí Deixe o bilhete mal feito Você vai ler o nosso amor tá do fim Deixe a vida no seu reito Deixe desatar o nó do peito Deixe assim, fica a lembrança Se ficar, a gente esquece depois Outras luas, outros sonhos Outras fases de viver Outras vozes vão cantando de novo A canção, rasgue o bilhete, deixa na mesa Deixa que a linha do amor se recomponha Na sua mão Rasgue o bilhete, deixa na mesa Que o vento bate, leva o velho E deixa novo o coração Rasgue o bilhete, deixa na mesa Deixa que a linha do amor se recomponha Na sua mão Rasgue o bilhete, deixa na mesa Que o vento bate, leva o velho E deixa novo o coração E deixa novo o coração O coração O coração Adorei! Uma linda canção de Gustavo Veiga e Carlos Brandão Essa música que você gravou Está no primeiro disco com isso, outra pessoa Legal, eu sinto em você Está vendo a onda espanhola de novo? É, eu saquei, saquei E eu sinto em você, Thais, a questão do palco O que representa para você estar ali Diante da plateia? Pois é, eu acho que o palco, Fernando É uma necessidade É onde eu me transformo Talvez aí também eu ter escolhido o nome Outra pessoa para o primeiro disco Porque é a música do Pado que diz justamente isso Outra pessoa se aposta de mim Quando me pego cantando É quando sou filha, sou mãe, sou mulher Quando eu estou ali, eu sou mais eu Eu sinto que eu posso Exatamente, me realizar E eu acho que o palco é um lugar mágico E que me permite fazer essa comunicação social Com as pessoas A minha formação na UNB Talvez tenha me aberto um pouco a cabeça Nesse sentido do curso De graduação Mas me encontrado nesse jeito É a minha válvula de escape Dentro do panorama da música popular brasileira Como você se situa E como você vê as dificuldades E ao mesmo tempo As brechas para colocar um trabalho conceitual como o seu? É, o trabalho conceitual Artista independente Tentando levar essa carreira adiante Com todas as barreiras São muitas Nós aqui conhecemos, sabemos Me vejo como uma jovem artista Eu acho que buscando também se encontrar Mas como você disse também, sem dúvidas Esse segundo disco eu já vejo um amadurecimento Um avanço, né? Sem dúvidas Com relação ao primeiro O primeiro eu vejo como um cartão de visitas Tem um pouco de tudo Para esse segundo eu acho que ele já tem um pouco mais A minha cara, assim Do que eu tento ser como artista Como eu tento me enxergar E é o caminho também, né? É isso aí, né, Thaís? Dificuldades, mas também muitas alegrias, né? Muitas alegrias, né, Fernando? Sem dúvida Faz a gente ter certeza do que é De que é o caminho E ter responsa, né? É Mais música para a gente ouvir? As conquistas dão força, né? Dá uma alegria, sem dúvida Na pressa que eu tava, não pude esperar Eu vivo fugindo pra outro lugar Aonde a tristeza não saiba que eu fui E a felicidade vá lá Me pegue de novo no colo Me faça de novo, menina Não deixe que eu morra de medo Não deixe que eu durma sozinha Chega um tempo na vida Em que a gente presta atenção Vê que nem tudo no mundo Carece de explicação Sendo assim sou mais forte E vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar do amor Que você não me deu Sendo assim sou mais forte E vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar do amor Que você não me deu Na pressa que eu tava, não pude esperar Eu vivo fugindo pra outro lugar Aonde a tristeza não saiba que eu fui E a felicidade vá lá Me pegue de novo no colo Me faça de novo, menina Não deixe que eu morra de novo, não deixe que eu durma sozinha Lê, 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 ladê Greg, lê, 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 la, lê, lê Chega um tempo na vida Em que a gente presta atenção Vê que nem tudo no mundo Carece de explicação Sendo assim sou mais forte, vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar do amor que você não me deu Sendo assim sou mais forte, vendo assim sou mais eu E vou vivendo apesar do amor que você não me deu Mestre de Dominguinhos, hein? Que falta que vai fazer aí? Imortal na nossa música brasileira, com certeza Os maiores, né? Gênio, né? Gênio, né? Gênio Um disco de referência, qual seria? Eu acho que talvez tenha sido Falso Brilhante Que é, Delisa Regina? 76 dela Assim, no sentido de ser o primeiro Aqui recuperando na memória, né? Que me tenha feito apaixonar de cara e ver que Que era mais forte que eu, a vontade, né? De cantar aquilo que era um hobby, era uma brincadeira lá do Alpendre Me deu força, enfim, me mostrou um leque de possibilidades e talvez pela maneira como ela encarasse a interpretação É, nesse disco ela praticamente lançou para o grande público o Belchior É, como compositor Velha Roupa Colorida, como Nossos Pais Ela fez isso durante a carreira inteira Ela lançou as bases dessa música popular brasileira Da segunda metade do século Todos os compositores, talvez, a maioria foi a granação João Bosco, né? Fagner, Tonai Edu Lobo Belchior Milton Milton Nascimento, Gilberto Gil Trazer a tona, né? E buscar Exatamente A falta que faz uma pessoa da grandeza, Delisa Regina, o panorama da música brasileira Realizando esse trabalho A Nara Ião também gravou muita gente, né? É, a Nara tinha também Só que a Elis foi espetacular Assim, a pessoa tem que gravar, tem que cantar seus pares É verdade As pessoas que estão junto, né? É, a gente Visitar um, visitar o outro Senão, você fica na sua igrejinha Não vai na do outro, é como é que faz, né? Cantar sua albeia, né? Já nos ensinou o Fernando Pessoa E a troca que faz crescer, né? Algum tempinho atrás, vocês participaram da novela Araguaia, né? Que teve a abertura, é magistral da Maria Eugênica, a canção do Nairi Do Tiberio Gaspar, companheiro E você também participou das igrejas sonoras Com o Catirandê Com o Catirandê, né? E conta dessa experiência aí Paceria do Lucas Faria com o Braguinha Barroso, né? Goiás, Tocantins Foi uma experiência maravilhosa Muito bom Né, Chafim? Ainda lembro como se fosse onde, Fernando Ouvir a voz da novela Enfim, passar na Rede Globo Saber que ela entra na voz de milhões de pessoas Importância disso, né? Não só aqui no Brasil, mas mundo afora Divulgar o trabalho e a música goiana, né? Com uma canção assim, folclórica Tradicional Eu queria te perguntar isso Eu acho que tem uma importância essa música, sem dúvida Para a minha carreira, né? E essa oportunidade também me abriu inúmeras portas Você quer ser identificada e reconhecida Como uma cantora de Goiás? Uma cantora goiana? Olha Eu sou goiana com muito orgulho, né? Digo isso onde eu vou Sempre que me apresento Estive agora em Fortaleza, Belém Sempre falo Mas eu acho que o artista também Não tem fronteira No sentido de resumir o trabalho, né? Eu acho que essa identificação Por outro lado, dá uma força, né? E valoriza o trabalho do artista É a raiz Todo artista precisa ter Todo mundo sabe que a Gal é baiana Exato Essa identificação tem que ser imediata, né? Então, é claro, no meu trabalho também, né? Que essa escolha do repertório também vem um pouco por isso, né? Nesses pares de ouvir É Pado, é Gustavo, é Brandão São os artistas Primeiramente são os meus ídolos, né? Próximos E depois vai crescendo e ampliando esse leque, sem dúvidas Mas eu acho que talvez ser conhecida não só como goiana Mas como um artista que tenta não fechar o trabalho com rótulo, sabe, Fernando? Acho que a minha grande preocupação Aberta, né? É, como a gente estava dizendo aqui Não tem só música sertaneja Poxa, você tem catira Você tem um trabalho de MPB fortíssimo Você tem bons e excelentes compositores Os roqueiros da cidade Isso, então eu me identifico assim Podendo prestar esse trabalho Legal E presta com muita competência, né? Sem dúvida Espero que sim Espero que eles concupem, né? A gente aqui, o pessoal de casa Pode conferir o imenso talento A bela voz, a simpatia, a beleza Ao lado do Chafim Eu queria agradecer, Chafim, mais uma vez Por ter vindo aqui Muito bom estar aqui, você sabe, né? Eu acho bom Tenha mais, tá? Obrigado Um abraço ao povo lá Estou aí, estou aí Valeu, cara Muito legal ter vindo Fernando, demorou, mas foi um prazer enorme É, prazer é todo meu Pode contar comigo aí Isso aí Obrigada mais uma vez Pessoal de casa Pessoal de casa Obrigado pelo carinho da audiência Na próxima semana Teremos mais um convidado especial Aqui na Através da Música Me ligue 92434143 Pra gente conversar E pra você trazer a sua sugestão Pro nosso programa Eu queria que você deixasse também O telefone de contato pra shows 9924-6018 Ou 392-8378 Leve pra sua festa Um show de primeira Da Thaís Guerino Com a banda de Luiz Chafim Você não vai se arrepender Você vai gostar Tchau, gente A gente vai ficar com, então, Catirandê Catirandê Vamos nessa Venha vestida de roda morena Espanta esse mau solidão Venha que a roda catira morena lhe chama Dance até que essa gente Aprenda na dança esse refrão Nada de se aquietar Gira, roda, catirandê Roda, gira, catirandê Gira, roda, catirandê Roda, gira, catirandê Gira, roda, catira Roda, gira, catirandê Gira, roda, catirandê Roda, gira, catirandê Gira, roda, catira Lá pra aquelas bandas Em que nasceu meu bisavô E Goiás foi pular que ele viu pela vez primeira Esse espalma bate pés que sacolha a tristeza e a solidão E faz o suor escorrer pelo corpo bate pés e mãos Roda, gira, catira, andê, gira, roda, catira, andê Roda, gira, catira, andê, gira, roda, catira Na cozinha já temperei um bom pirão E botei muita água no feijão Quando a fome bater, oi, morena, essa gente Nem vai comer se essa roda, catira, andê Segurar essa gente de pé Oi, a roda, catira, andê, roda, gira, catira, andê Gira, roda, catira, e eu bem querer Quando eu for, não chore, que eu volto antes do dia nascer Meu bem querer, meu bem querer Quando eu for, não chore, que eu volto antes do dia nascer Eu bem querer Venha vestida de roda, morena, expanda esse mal solidão Venha que a roda, catira, morena, lhe chama Dance até que essa gente aprenda na dança Esse refrão, nada de ser aquieta Gira, roda, catira, andê Roda, gira, catira, andê Gira, roda, catira, andê Roda, gira, catira, andê Gira, roda, catira Roda, gira, catira, andê Gira, roda, catira, andê Roda, gira, catira, andê Gira, roda, catira Até a próxima, muito obrigada Transcrição e Legendas Pedro Negri